Foi a caça atrás dos Hot Wheels Mayline 2024 e acabei com série extra especial de 2024. Meu nome é Will e você está no canal Hot Wheels Blumenau. Isso mesmo, eu dei aquela passeada básica em vários lugares onde tinha Hot Wheels para ver se estava chegando o lote A, o B, o C, sei lá o que. Do 2024 estamos realmente atrasados, já estamos aí em fevereiro e nada de aparecer. Mas encontrei algumas coisas muito interessantes. Encontrei aqui o T-Hunt do lote M. Eu queria muito essa miniatura aqui, que eu não tinha esse modelo ainda na coleção, o Time Shifter. O Time Shifter é uma wagon daquele, geralmente vem com Tax Attack. Aquele que vem como tax, porque ele realmente é um tax. Até veio no ano, nesse ano passado, no ano passado, como sendo a temática do Ano Novo Chinês. E ele veio aqui num decalque realmente comemorando os T-Hunt. Está escrito aqui, T-Hunter e Teaser Hunt. E está aqui o mapa do tesouro com o símbolozinho do T-Hunt aqui, bem no mapa do tesouro. Bem interessante. Aqui em cima dizem que são boias, mas aqui é pneu mesmo. É que a calota aqui não combina com a calota da parte de dentro. Mas possivelmente ele tinha isso ali como easter egg. Isso aqui era fechado e houve um reboot e alteraram um pouquinho. Agora dá para ver a parte interna, que a parte de trás também dá para ver. E consegui então a miniatura T-Hunt do lote M. Em alguns lugares eu constatei que está mais lotado de lote M. Principalmente redes como Havan, que é bem tradicional. Aqui está cheio só de lote M e lote N. Só coisa mais antiga. E é um efeito que aconteceu. É um efeito que lotou no final do ano, não saiu e agora está tudo parado lá. Essas miniaturas, enquanto não venderem, eles não vão fazer uma reposição. Por isso que aí está faltando o lote A. Essa aqui vem no HW Metro, 8 de 10. Essa aqui é a miniatura 210 de 250. Esse aqui é o código HKK94. Time Shifter, HW Metro. Ela, se botar a lanterna aqui do celular na parte de baixo aqui das rodas, ele acende essa parte aqui em cima. É bem interessante essa miniatura. Mas vou fazer um box e vai lá para a minha coleção relacionada à comemoração aos T-Hunter. Também os T-Hunter, né? T-Hunter, o pessoal que gosta que eu falo inglês certinho. Eu não falo inglês. A gente tenta ainda, a minha direcinha não me atrapalha. Tem que decorar as palavras. Aqui tem o Surf Dud. Surf Dude. Surf Dude. Que faltava na minha coleção desse quase, vamos dizer assim, estilo Dude. Feito por Fraser Campbell. Que é um designer da Hot Wheels que cuida dessa questão aí do mainline. E ele costuma fazer várias miniaturas com esta frente aqui. Usando essa frente aqui, até já fiz aí um box para vocês lá do Rescue Dutch. E agora faltava aqui o Surf Dutch. E aí eu estou trazendo para vocês. Surf Dude. Dude. Surf Dude. Eu estou trazendo aqui para vocês. E fiz lá então do Rescue Dutch. Também ele tem sempre essa frente aqui. Interessante. Vou fazer também um box desta aqui para vocês. Essa aqui é uma miniatura um pouco diferenciada. A parte de baixo aqui, ela praticamente é o Off Dude. Só que com essa parte aqui de cima, onde dá para entrar ali e tudo mais. Tem planchas de surf aqui de salvamento e macas. Aqui tem uma pá. É bem interessante essa miniatura aqui. Ela veio, o Surf Dude, veio lá em 2023. 2023 é uma novidade do ano passado. E chegou aí no finalzinho do ano para a coleção. E lá na minha procura, traz do lote A de 2023. Lá já tem quatro miniaturas. Eu estava dando uma olhada. Lote A, B e C. Eu tenho quatro miniaturas de cada para trazer desse A, B e C. A gente começa a chegar em uma fase que é só repetição de moldes que já vieram. Modelos que já apareceu no ano passado e agora aparecem novamente. Então, a gente vai deixando de lado e vai trazendo só as novidades. Então, até novidades que vai ser fácil de encontrar, porque o pessoal não vai pegar e não vai trazer. Esta aqui é a Hot Wheels. É uma série extra chamada Hot Wagons. Hot Wagons. E, por coincidência, só tinha esta aqui. E se fosse para trazer mesmo desta série, eu iria trazer exatamente esta aqui. Esta aqui é a 64 Chevy Nova Wagons. Olha a frente desta maravilha aqui. Vai lá no lado do meu Camaro. 67 Camaro de 55 anos. Mas eu vou botar ali no lado. E não vou atrás das outras. Eu gosto de ter todas elas. Mas as demais aqui já são repetições. Tem aqui a Custo 66 GT Wagon. A Datsu Bluebird Wagon. E tem aqui a Volvo 850 State. E a 17 Audi RS6 Avant. Mas eu, se fosse para escolher uma delas, eu iria escolher esta aqui mesmo. E, por coincidência, encontrei. Trouxe num preço bom até. R$ 25,00. O pessoal já está cobrando aí no mercado R$ 60,00, R$ 50,00 por esta miniatura aqui. Esta aqui eu não vou, como eu falei para vocês, eu não vou abrir não. Vou deixar ela aqui no blister, porque esta aqui sim vale. O blister é bem bonito. É bem interessante. E deixa ela protegida. Vou botar aqui até como cenário para coleção. Então, diga lá o que você achou destas aquisições que eu encontrei na minha caçada. Está difícil realmente de encontrar o lote A. Eu acredito que o lote A e o lote B devem falhar, devem estar começando a chegar o C e o E. Porque não vai ser reposto. Se a gente encontra, vai encontrar aí alguma loja de bairro, alguma coisa assim um pouco menor. Então, deixa aí nos comentários como é que está a sua caçada. Essas miniaturas aqui, quais delas você traria para a sua coleção? Vale ou não vale trazer para a coleção essas miniaturas aqui? Não interessa? Deixa aí nos comentários. Você que assistiu o vídeo até aqui, aqui é Hot Wheels todo dia, se inscreva no canal para fazer parte desse nosso conteúdo. E você que já me acompanha, deixa o like e compartilha. Deixa aí nos comentários o que você acha. E daí, o T-Hunt do lote MA, acho que um dos únicos T-Hunt que eu trouxe esse ano. Também estou deixando um pouco de lado, porque os T-Hunt estão vindo modelos repetidos que eu já tenho. E eu já tenho até inversão T-Hunt também, então estou deixando passar para não ocupar espaço. Para não ocupar espaço que está chegando no limite. Valeu? Vou deixar mais um videozinho aqui para você. Até a próxima.